Olá, bom dia! Hoje é 25 de julho de 2022, segunda-feira, mais uma semana começando e esse é o Alba News, as notícias mais relevantes para você começar o dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Folha de São Paulo, explode número de armas em estados bolsonaristas. No Correio do Povo, confirmado como candidato, Bolsonaro convoca para atos. Já na Gazeta do Povo, por que a China está crescendo menos e como isso afeta o Brasil? Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é perda de 5,5 bilhões de ICMS reduz verbas na educação. No Correio, quase meio milhão de domicílios tem conta de água em atraso na Bahia. Já na Tribuna da Bahia, a Convenção do PL indica Bolsonaro candidato à presidência e ele convoca para atos do 7 de setembro. Agora um giro pelo mundo, o que é destaque nos principais jornais internacionais. No britânico The Guardian, militares chineses se tornaram mais agressivos e perigosos, diz chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos. No Le Monde, incêndios em Gironde. Os incêndios de La Teste e Landiras são fixos, mas não extintos. E no The New York Times, ondas de calor varrem o Nordeste no fim de semana escaldante. Agora a previsão do tempo para hoje na capital baiana. Sol com nuvens e possibilidades de chuva rápida. Mínima de 24, máxima de 27 graus. Até amanhã com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom início de semana e até amanhã.